Música Nós voltamos aqui na casa da dona Ozenil para falar sobre mais um caso de desaparecimento aqui dentro da família da dona Ozenil vem para a casa da dona Ozenil, por favor desta vez, hoje já tem 15 dias que o pequeno José Carlos desapareceu É, 15 dias, nada de encontrá-lo aí E agora, quem está desaparecido é o Silvano O Silvano, o padastro dos meninos É, no dia que meu menino foi no sinal, que voltou aí o menino desapareceu e ele desapareceu aí ele estava na minha casa aí quando foi o último protesto, ele desapareceu sem ver de que aí estamos à procura dele também para saber por que ele desapareceu Vocês estão vendo aí a foto do Silvano ele está desaparecido desde quinta-feira Como ele chegou até a casa da senhora? Não sei Quanto ela conheceu ele? Quando eu conheci ele foi através de um amigo meu eu não morava aqui ainda não Aí vocês começaram a namorar? Foi, começaram a namorar e pronto mas só que ele passou durante o tempo internado em uma clínica e quando ele voltou, me procurou E ele ficou internado na clínica por conta de alcoolismo? Foi, mais de alta Então, a gente está aqui mostrando a situação Mostrar aqui o padastro dos meninos Ela diz que eles tinham uma convivência aqui nessa residência apenas como amigos não tinham mais nenhum envolvimento passional Então, a gente pode ver que são duas pessoas desaparecidas O pequeno José Carlos, que já está há 15 dias desaparecido E agora o padastro dos meninos Silvano, não é isso? É, Silvano Aí está meio complicado Tem que procurar ele para procurar saber disso direito Aí está desaparecido há esses dias todos Cinco dias desde o último protesto E as pessoas estão bastante preocupadas Porque o Silvano sumiu por conta própria O Silvano desapareceu De alguma forma misteriosa Qual será o motivo do desaparecimento do Silvano? Alguém sumiu com ele Já que ele tem problema de alcoolismo Ele deve estar vagando pelas ruas da cidade Será que ele teve mais alguma crise de alcoolismo? Vocês estão vendo a foto do Silvano Se vocês souberem de alguma informação Localizem, chamem a polícia Informem que ele está tendo mais uma crise de alcoolismo Se vocês sabem, vira alguma coisa acontecendo com o Silvano Ligue para a polícia 90 Não precisa se identificar E essa é a situação O Silvano Ele já sumiu outras vezes ou não? Não, sumiu não Ele sempre fica no sinal Fica dormindo em algumas calçadas ali Do Literó, de Águia das Flores Vocês brigaram? Não Não brigaram Então é essa situação O José Carlos também Qualquer informação do pequeno José Carlos De oito anos É a mesma sistemática Ligar 190 E quando a gente foi chamado para cá Eu até imaginei que o desaparecimento dele Tinha investido de ontem para hoje Mas cinco dias Um mistério Que ronda essa região aqui do Pajussara Um mistério Que deixa aflita a dona Ozenil De seus familiares e amigos Aqui na região norte da capital Do bairro Pajussara O de São Silvestre Via Serta Natal O de São Silvestre 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 O de São Silvestre